Chegou o nosso eventinho, né? Pro Fit Play que tava esperando Vamos ver se aquele eventinho que dá sorte pra nós Tô com o meu cobre aqui preparado 27 milhões só Mas tá bom, vamos começar já Dá 9 9 giros de 11, né? Então vamos lá, olha aquilo aqui 9 girinhos de 11, vamos gastar tudo Vamos tentar a nossa sorte, já vamos começar agora Rápido, bixi Agora vem, vem Nada Aproveitei essas caixinhas aqui Nada Bora, vamos lá Mais 10 tiros Aparece a pressão deles aqui Com esse 10 tiros nessa lentidão deles aí Rapaz Nada Já foi já 2 tiros, 3º tiro Nada Jesus amado, meus Quarto tiro Gente, eu tô gravando um vídeo Ajuda, ei, oi Quarto tiro Nada Quinto tiro Moça dela, é lá pro incenso mesmo, não tem jeito não Quinto tiro Só tira essas caixinhas raras Olha Aqui Aqui vem alguma coisa Vem Um épico, né? Um épico, já tá valendo Tá valendo Vamos lá pro 6º tiro 6º tiro De 11 É 11 Isso aí 6º tiro de 11 Um épico 6º tiro de 11 Um épico Vamos lá Vamos lá 7º tiro de 11 Olha Meu último tiro do dia Já foi o tiro Já acabou Agora só amanhã Nossa Vamos ver que nossos épicos Nós pegou 2 épicos Um épico Tá valendo 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 Pensei que eu ia pegar nenhum Vamos ver qual que vem Uhuuu Esse aqui é nice Esse aqui Redução de dano de esmagamento É Mais ou menos Mais ou menos Esse aqui Esse aqui é não Esse aqui é não Esse aqui é F Esse aqui é F Trova Deixa aquele likezão Inscreve no canal Inscreva o que você está achando aqui do evento Se você esteve mais sorte que eu hein